Acho que deu, né, pra matar um pouco da saudade dos festejos juninos. Da culinária aos shows, João Pessoa curtiu da melhor forma possível esse momento tão importante para os nordestinos. Na edição passada do programa Eu Posso, a gente mostrou a entrega de sementes de milho da Prefeitura da Capital para os agricultores. Hoje, você vai ver como foi a colheita e a produção de comidas típicas. Eles comemoraram as vendas de junho. E quem vendeu muito também foi uma empreendedora que produz laços. O tema junino, é claro, fez parte da produção. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Pouco antes da pandemia, uma laceira lá do bairro do Esplanada abriu um negócio. Não desistir do sonho de trabalhar com acessórios infantis foi a decisão mais acertada que teve. Porque durante o período junino deste ano, ela vendeu a produção quase toda. Verusco Oliveira faz tiaras e laços personalizados e segue as tendências da época. Além da família, o programa Eu Posso, da Prefeitura de João Pessoa, deu uma força no empreendimento. Quem conta pra gente a história dessa mulher talentosíssima é a educadora financeira Priscila Mendonça. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, a Verusco Oliveira. Ela trabalha com laços, dona de um negócio bem rentável. Eu sei que você iniciou o seu negócio antes da pandemia. E tiveram pessoas que não acreditaram que ele desse tão certo. E hoje você tá aqui pra provar o contrário e que já está em expansão. A gente vai conversar um pouco de como você gerencia o seu negócio e como você me deixou bastante feliz e orgulhosa de ser uma contemplada do nosso programa. Obrigada. Por justamente ser uma pessoa que busca e que vai atrás. E eu quero que você conte pra gente o que você me contou da sua história. Como foi a ideia de começar com os laços? E me conta o que faz, né? Você hoje vive os laços. Você hoje é a sua própria marca. Sem eles eu não consigo mais sobreviver. É verdade. Em todos os aspectos. E como foi que começou essa história? Então, antes da pandemia eu trabalhava com acessórios pra adulto. E aí eu tinha sempre algo, eu queria algo novo. Eu não queria só ficar no acessório adulto. Porque eu sempre tive o sonho de ter uma loja de acessórios infantis. E daí eu comecei a fazer laço. E vem aquela questão que, ah, isso é uma terapia. Isso não vai dar certo. Será que você vai conseguir? Já tem tanta gente vendendo laço. E quando geralmente eu escutava isso das pessoas, eu procurava não absorver muito o que eu fazia. Eu parava, eu pensava e eu começava a refletir. Pode ser uma terapia, sim. Não deixa de ser. Mas a cada minuto nasce uma menina. Não é isso? É verdade. E eu sabia que o mundo estava cheio de laceiras. Estava cheio de pessoas vendendo laço. Então eu tinha que fazer o diferencial. Perfeito. E aí eu comecei a investir. E comecei a vender meus laços. Começa sempre geralmente o artesanato para amigos, para familiares. Sim. E presentes. Eu comecei a dar presentes a colegas que tinham filho, filhas. Eu começava a dar presente. Que era uma forma já de mostrar o seu negócio. E aí foi expandindo. Foi expandindo e foi expandindo. Veio a criação da loja online no Instagram. Que é a Chica de Laços. Que é a Chica de Laços. E daí foi onde começou realmente a minha história. Inclusive, Chica de Laços tem uma importância muito grande esse nome que não foi escolhido por mim. Quem escolheu? Quem escolheu o nome Chica de Laços é a minha cunhada, que ela tem síndrome de Down. Que lindo. Então ela foi a sua inspiração. Ela foi a minha inspiração. Eu queria um nome bem marcante para a minha região. Sim. E aí eu cheguei para ela um dia e falei, Marta, se você fosse ter uma loja infantil, que nome você votava? Ela dizia Chica. Que linda. Então esse nome Chica, eu só incrementei a escrita e ficou Chica de Laços. Muito forte. Muito forte. A sua marca, ela é forte. Porque ela traz muito dessa tua força. E a gente percebe essa força em você. Na sua fala, no seu olhar. E em tudo que você faz. Então eu acho que quem estiver aqui também, tiver a oportunidade, é importante seguir o conteúdo dela. A Perusca, acho que mais do que uma empreendedora de sucesso, ela é uma inspiração para a gente. Para esse momento agora, novo, lá no shopping. Eu sei que você está numa grande expectativa. Porque é agora você sair para um novo momento. É um momento muito mais profissional. Você se formalizou, né? Isso se tornou MEI. Então, de certa forma, você já deu um novo ar para o seu negócio. Para esse novo momento lá no Shopping 4400, você fez todo um planejamento. E eu queria que você contasse um pouco como foi esse planejamento. Porque eu vi que você planejou o espaço. Lá você vai aproveitar o seu tempo também para produzir. Então, conta para a gente como é que foi esse planejamento para ir para lá. Porque o empreendedor, obviamente, ele começa pequenininho. Mas quem começa pequeno em algum momento vai crescer. Isso. E aí, para esse crescimento, para se preparar, como você se preparou? Então, quando eu fui contemplada com o Box lá no 4400, foi tudo um conjunto e muito rápido. Eu fui contemplada com o Box, em seguida eu fui contemplada com o Eu Posso. Olha que legal. Então, foi um encaixe. Sim. Eu disse, pronto. Agora é o momento. Então, foi ali que eu comecei a descobrir que aquilo ali era para mim. Era meu. E eu comecei a investir lá no Box. Porque eu quero ele com a minha cara, com a minha marca. Então, tudo foi planejado bem direitinho. Eu usei todo o benefício que eu tive do Eu Posso para deixar o Box do jeito que eu quero. Então, o valor que você recebeu do Eu Posso foi para realmente... Tudo investido na loja. Perfeito. Na loja. Está tudo investido lá na loja. Então, o que falta hoje é o mínimo. E eu acredito que no mais tardar, 10 de julho, eu estarei... Eu vou lá visitar. Sim. Sim, com certeza. Vai ficar lindo, eu tenho certeza. Vai. Tudo com a marca de Chica. Eu sei que você me falou também que buscou o Sebrae. Sim. Para um curso que foi um divisor de águas para você, que é o de precificação. Demais. E eu queria que você contasse um pouco do que você aprendeu nesse curso. Porque para quem é empreendedor que está assistindo do outro lado, muitas vezes não sabe a importância. Que às vezes, ah, o meu negócio não está dando certo, eu vou desistir. E o que falta muitas vezes é clareza. De entender o custo de cada parte do negócio dele. Mesmo que ele ofereça um serviço. Muitas vezes ele não entende, como você falou, eu coloco até o custo do meu transporte dentro do valor que eu entrego para as minhas e os meus clientes. Então, assim, me fala um pouco do que você aprendeu nesse curso. Porque é importante o Sebrae é nosso parceiro. E, inclusive, na grade de cursos do Eu Posso, nós temos o curso de microcrédito consciente e identidade empreendedora, que eu tenho certeza que deve ter feito muita diferença para você. Mas o de precificação, conta um pouco mais o que você aprendeu com ele. Então, no começo eu não sabia como precificar uma peça. E acontecia muito que eu comecei a vender e não começava a ter o lucro. Eu não sabia. Ai, gente, eu estou trabalhando e eu não estou vendo. E aí você começa a imaginar que o que você ouvia, você não vai ganhar dinheiro, você não vai conseguir. Aí ficou uma bola de neve. Mas aí, quando veio o Eu Posso, que eu comecei a fazer os cursos do Sebrae, foi tudo. Porque hoje eu estou, eu cheguei onde eu cheguei. Exatamente por eu ter feito esses cursos, que foi o principal, foi de precificação. Então, eu não sabia o que era um ProLabore. Muita gente não sabe. Eu não sabia que eu tinha os meus custos variáveis, os custos fixos. Eu não sabia que eu tinha que ter o meu salário. Eu também não sabia que eu tinha que ter um valor que eu deixasse para a minha empresa no socorro imediato. Como o capital de giro. Como o capital de giro. Então, por eu não saber de tudo isso, eu sofri muito. Mas aí, depois do curso, eu consegui colocar cada coisa no seu lugar. E aí, você faz o planejamento no início e no final do mês, você faz o fechamento. Exatamente. Falando em fechamento, é com o coração partido que a gente vai encerrando por aqui. Tá bom. Mas eu quero muito deixar a minha admiração por você e o incentivo para quem está do outro lado, nos assistindo, de que busquem a capacitação. Eu acho que eu sempre bato na tecla aqui. E como educadora financeira, é muito importante que você realmente entenda o custo do seu negócio. Muitas vezes, eu sei, é difícil, está corrido o tempo aí do outro lado. A rotina de empreendedor não é fácil, mas é importante ter alguma pausa. Nem que você deixe algum momento de lazer. Mas eu tenho certeza que mais na frente você vai colher esses frutos. Até mais, gente. Os agricultores atendidos pelo Eu Posso Semear receberam sementes beneficiadas para garantir uma boa colheita. E foi mesmo, viu? Milho de qualidade, sem agrotóxico e vendido a um preço popular. Não sobrou nada. A gente voltou ao bairro de Gramami, onde parte das sementes distribuídas foi plantada. E deu gosto de ver as espigas. Como vocês podem ver aqui, a gente já está na parte de comercialização. Já é um resultado do pós-semente. A gente distribuiu as sementes, acompanhou todo esse processo com os produtores. E como vocês podem ver aqui, já está na época da colheita. Essa é uma variedade precoce. A gente, com três meses, já consegue tirar milho. E, graças a Deus, a gente conseguiu entregar tudo em tempo hábil para estar, hoje em dia, com a quebra do milho, como é chamado pelos produtores, que é a colheita que eles fazem para iniciar a comercialização. Há um acompanhamento técnico a partir daí, desde a identificação do solo, do preparo, do espaçamento, da quantidade de sementes que é colocada por vala e até a colheita. A gente tem hoje no programa, eu posso semear, 256 produtores atendidos de modo geral. Seja com a distribuição de sementes, ou com acompanhamento técnico, ou com a passagem de tratores, seja com alguma ação de semear, totalizando 256 produtores. Esses milhos aqui serão retirados agora, já é a segunda, já houve uma primeira quebra do milho, como é chamada por eles. Essa já é a segunda. E eles comercializam, além das feiras que eles fazem parte, também comercializam nas nossas feiras itinerantes, que rodam a cidade de João Pessoa, com nossos ônibus, levando eles para comercializar em vários pontos, em vários bairros de João Pessoa. Além do milho in natura, que a gente comercializa nas nossas feiras, eles também fazem o beneficiamento, eles transformam o milho em comidas, que são as nossas comidas típicas, pamonha, canjica, pé de moleque, e assim vai. É uma cultura que nós temos desde a nossa mocidade, e a gente tem essa cultura de plantar, já vem de nossos pais, plantar o milho para conhecer no São João, a gente ter milho para fazer as comidas típicas, de milho, pamonha, canjica, bolo, e mais coisas, milho cozinhado, para a gente comer, é uma cultura que vem de muitos anos, desde o início da nossa vida, que a gente já conhecemos, já viemos, e já os nossos pais já vêm da família também, já conhecendo e passou para nós, e hoje a gente vive na mesma cultura, é plantando e tendo aquela alegria, sabendo que vai vir o mês juninho, para que a gente sabe que é uma cultura geral aqui no nosso nordeste, é trabalhar com o milho, e a festa junina que é muito maravilhosa, né? O milho é uma cultura que gosta de muita água, muita chuva, quanto mais chuva para ele, melhor, é porque a gente já tem uma prática da plantação para a coleta, a gente já marca o dia que planta e o dia da coleta, porque são 85 dias, o monteste está com 75, daqui a 10 dias a gente vamos quebrar, a gente já sabe que está maduro. Tem os técnicos que nos acompanham, como Adriano, Rui e outras pessoas que vêm junto com eles, que é uma equipe completa, e tem nos ajudado bastante. Vendo também na feira da prefeitura, na sexta e na quarta-feira, com certeza vai milho, e também na feira livre, como Valentina, Nugais, no Grotão, que cada feira dessa tem um grupo daqui de ponta de Gramami, e vende em todos esses lugares. E parte dessa produção virou comida de milho, que a população de João Pessoa se deliciou ao longo dos festejos juninos. Foi bolo, pamonha, canjica, e tem uma deliciosa, a de Dona Raminha, que produz em Gramami. A gente acompanhou um dia de trabalho dela, em casa e na feira, na hora da venda. Acompanhe. Bom dia, família! Amanhã tem canjica, viram? Canjica e milho assado. Meu nome é Raminha, eu moro aqui faz 23 anos, a minha vida é essa, trabalhar na agricultura, e fazer comer para vender. Aí eu faço canjica, faço pé de moleque, eu vendo o povo, liga para mim, eu vou levar na casa dos povos, faço entrega. Esse aqui é meu milho. E agora? Fazer o que com isso? Vou fazer comida de milho para vender na feira amanhã. Aí eu uso milho, a manteiga, a canela, esse aqui boto depois, quando faz a vazia, boto na vazia, boto depois. aí eu uso o milho, a manteiga, e o leite de coco. E o açúcar, boto o sal também. E a senhora diz que não trabalha assim com quantidades, né? Fazendo... É, faço assim. De cabeça. De cabeça mesmo, não tem... Porque eu faço muito e vendo tudo, entendeu? Aí você faz aquela chave, tanto mesmo, aquele negócio mesmo, de botar... Fiquinho, fiquinho não, né? Vai vendo quando a massa está no ponto? Enquanto é... É. E aí o pessoal gosta? Pô, gosta. Eu ensino a minha nora, ensino a minha sobrinha, a família, eu tô entendendo tudinho pra fazer como é que faz. E aí depois que passa tudo isso no liquidificador, a senhora faz o quê? Vou coar. Coar na coa, na peneira, pra tirar o grosso, entendeu? A paia do milho. É importante fazer logo isso em seguida, né? É, de custar, ficou esse sabão. Aí essa mistura que vai pro fogo. É, vai pro fogo. E passa quanto tempo? Acho que passa mais de uma hora, viu? Eu vendo tapioca, eu vendo sopa, eu vendo manguzá, cabeça de galo, eu vendo lá. Eu fico perreadinha quando o fogo chega, um pede uma coisa, um pede outra. Eu sozinha ali, aí eu fico perreadinha, porque você vai sozinha no banco, aí eu fico perreada. A ver, me dá um nervoso. E o programa de hoje vai terminando, mas continua acompanhando nossa programação, que em breve a gente volta com mais dicas para os empreendedores. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto